Tudo bom, Arlene Clemesha? Seja bem-vinda. Tudo bem, Conde? Obrigada pelo convite, é um prazer e também uma honra conversar com você e com seus ouvintes. Vamos conversar. Eu queria primeiro perguntar para você, a gente fica sempre muito desolado com o que está acontecendo em Gaza. É uma situação que é absolutamente inédita pela mortandade de crianças. Como é que você está vendo, qual é o quadro geral nesse momento desse conflito? Quer dizer, você tem ali uma visita do Blinken nos países árabes numa cena que acho que contém um pouco de hipocrisia, porque os Estados Unidos estão pedindo para parar os bombardeios, mas ao mesmo tempo chancelam a atividade de Israel. Eu queria que você fizesse uma pequena análise dessa situação geral para a gente. Conde, quando começou esse atual episódio do conflito, muitos analistas e até mesmo colegas, amigos, diziam que, olha, a gente não pode retroagir, a gente tem que analisar o que está acontecendo agora. Muito pelo contrário, a gente não consegue entender o que está acontecendo agora se não for no contexto maior de uma ocupação dos territórios palestinos, que dura décadas e décadas, e que mais recentemente teve o capítulo em relação especificamente à Gaza, mas também à Cisjordânia, mas de clausura hermética da faixa de Gaza. Gaza, desde o ano 2006 a 2007, foi transformada numa área fechada, encerrada, na qual entra e sai só aquilo que Israel permite. E em também acordo com o Egito, que controla outra passagem diretamente, mas é um controle conjunto com Israel. Então, no final das contas, a potência ocupante, segundo a ONU, segundo a lei internacional, é Israel. Ela controla a quantidade de calorias que entram na faixa de Gaza. Israel sabe quantas pessoas moram em cada casa, sabe a idade das pessoas, tem controle absoluto, inteligência absoluta sobre tudo o que acontece na faixa de Gaza, em relação ao que é visível. Ou seja, aí entra a história também dos túneis, numa tentativa de organizar uma resistência palestina, organizada principalmente pelo Hamas, mas não só ele, a partir de baixo do território. O que, por sua vez, levou vários autores, mas especificamente Eyal Weisman, a falar numa ocupação tridimensional. A ocupação é tridimensional e a resistência é tridimensional. Algo que nunca tinha se visto antes, sobre a face do planeta, algo como isso. E também nunca se tinha visto antes um gueto, que dura 17 anos, um gueto hermeticamente fechado, com 2 milhões de habitantes. E hoje o que está acontecendo é que se antes era racionada a quantidade de caloria, simplesmente para não morrer, mas manter aquela inanição, aquela situação difícil, a água sempre foi escassa, a água sempre foi muito poluída, todas as condições de vida sempre foram muito difíceis. Hoje, com o que está acontecendo, o controle visou a eliminação das condições de vida na faixa de Gaza. Então, para além dos bombardeios, que estão almejando hospitais, escolas, bairros, casas, residências, com inteligência artificial, que é para aumentar a velocidade dos bombardeios, então, a inteligência artificial já calcula uma série, uma sequência de bombardeios indiscriminados. E se antigamente, 20 anos atrás, se falava assim, não, os nossos bombardeios são cirúrgicos, a gente atinge um ponto, e a gente sabia que esse cirúrgico já era uma grande falácia, porque sempre depois tinha os danos colaterais. Cirúrgico, mas tem danos colaterais. Hoje, abertamente, não importa, na retórica das lideranças israelenses, o objetivo é eliminar a população. Isso é sem precedentes. Isso nunca tivemos visto antes, porque até então a gente tinha clausura da faixa de Gaza, era um grande gueto, racionamento do que entra e do que sai, as pessoas para saírem levavam dois anos para tentar preparar a sua saída, por exemplo, um acadêmico para ir dar aula numa universidade fora, levava dois anos para preparar a viagem. Era dificílimo. Então, havia uma prisão a céu aberto, com todas as dificuldades, mas o governo israelense, até então, até esse ano, quando mudou a configuração política de Israel, virou para a extrema, extrema direita, até então se camuflava. Não, é isso, é um controle, é para se defender, é para resguardar, é para não sei o quê. Tudo era, claro, uma grande invenção. Mas agora, diretamente, desde janeiro, quando essa coalizão assumiu o poder, a questão é reocupar todos os territórios. A coalizão do Netanyahu, você diz, né? A coalizão de Netanyahu, de extremíssima direita, com fundamentalistas religiosos, só que a retórica era principalmente em relação a Cisjordânia, que é um território mais cobiçado. A faixa de Gaza sempre foi um problema, uma densidade populacional enorme. A partir do ataque do Hamas, de 7 de outubro, se construiu uma versão maior ainda do que foi já a lamentável mortandade desse ataque, com certeza. E, aliás, o processo que começou hoje na Corte Internacional de Justiça, também menciona possíveis crimes de guerra e tudo, feitos pelo Hamas no 7 de outubro. Lei internacional é lei internacional para todo mundo. mas, a partir do 7 de outubro, se construiu, então, se juntou com essa retórica que já vinha sendo construída, que já era claramente de reocupação dos territórios palestinos, com o fato, então, de que agora as lideranças israelenses, ministros, parlamentares, falam que trata-se de animais humanos, são pessoas que têm que ser eliminadas, é um novo evento bíblico, tudo isso para impedir um novo holocausto. Então, a partir de um ataque que mata 1.200 pessoas, ou 1.100 e tantas pessoas, 50%, talvez, mais ou menos, militares, em Israel, e uma lamentável, terrível morte, então, de uns 600 pessoas, não sei, que não eram militares, a partir desse ataque, se constrói, se junta tudo isso para dizer, não, a gente precisa se defender de um novo holocausto, como se o ataque do Hamas pudesse ser comparado a um novo holocausto, o que é uma construção enorme, uma distância muito grande de um novo holocausto, ainda bem, e aí se justifica para a opinião pública israelense, que, não obstante as suas diferenças com o governo Netanyahu, está muito fechada no apoio ao ataque à faixa de Gaza. A opinião pública israelense apoia a destruição da faixa de Gaza que está acontecendo. A opinião pública israelense apoia? Apoia. Não apoia a coalizão de Netanyahu por problemas internos, mas a destruição da faixa de Gaza colocada, apresentada como uma necessidade de defesa e acabar com a faixa de Gaza é apoiada pela opinião pública israelense. Parece que não enxergam a quantidade de crianças que já vivem. Mas, assim, só para a gente modular um pouco essa questão complexa da opinião pública de Israel, eles também estão pedindo o fim dos bombardeios porque eles querem os reféns. Confere nesse momento? Esse é o ponto, os reféns. É o ponto em que aí tem todo o movimento dos familiares dos reféns dizendo, olha, os bombardeios vão matar também os reféns, precisa parar para tirar os reféns. Mas, veja, é um movimento. Não é toda opinião pública. As pesquisas de opinião pública apoiam acabar com a faixa de Gaza. É claro que a hora que você pergunta do refém e os soldados, tem morrido muitos soldados israelenses. Muitos. A gente não sabe o número exato porque os números não estão claramente divulgados. Mas centenas de soldados têm morrido. Então, é aí que a opinião pública israelense oscila, de fato. Mas, em acabar com a faixa de Gaza, há uma inacreditável, há uma arrepiante hegemonia de opinião pública. E isso, Netanyahu sabe que é a única maneira dele ficar no poder enquanto essa guerra continuar. Aliás, muitos analistas dizem que ele só vai continuar ali no poder enquanto esse conflito perdurar. Por isso, inclusive, que eles estão esticando esse conflito, que eu nem sei mais se seria necessário estrategicamente para Israel, embora seja uma estratégia abominável, deles continuarem com esses bombardeios. Antes da gente aprofundar algumas questões, deixa eu entender como é que é esse controle de calorias que Israel faz sobre faixa de Gaza. Quer dizer, eles controlam tudo que entra, tudo que sai. Evidentemente, vão controlar também os alimentos que entram ali. Mas isso, inclusive, está já testado também, oficialmente. A ONU tem conhecimento de tudo isso. Tem conhecimento de tudo isso. Veja, os caminhões, o que se pode produzir dentro da faixa de Gaza, também depende de água, depende de fertilizantes, depende... Então, depende também dos recursos básicos para a produção. E tem todo também auxílio que vem via agências. Então, tudo que entra na faixa de Gaza, seja para a produção, seja diretamente em termos de alimentos e assim por diante, é controlado por Israel. Porque os caminhões são controlados. não entra nada que seja fora do controle, a não ser contrabandos que conseguem passar, mas com certeza aí não é na questão dos alimentos. Ou alguma pouca coisa de alimentos, sim, contrabando, mas não no grosso. E, portanto, Israel tem esse cálculo. Isso foi revelado já há muito tempo. Israel calcula no que vai deixar entrar a quantidade de calorias baixa, uma quantidade baixa, para manter a população sem morrer de fome, mas com uma nutrição aquém do ideal, do correto para o ser humano. Agora, nesse momento, a gente está passando de uma fase de morte, as mortes agora, aliás, 23 mil mortes e 7 mil desaparecidos. Então, a gente pode muito tranquilamente falar em 30 mil mortos, dos quais 70% são mulheres e crianças. Isso é de arrepiar. É uma coisa, enfim, não são combatentes. Aliás, o Hamas não foi destruído. Mas, voltando aqui ao raciocínio, hoje, a gente está, talvez, possivelmente, no momento de passagem em que os maiores números de mortes estão acontecendo por bombardeios, comecem a acontecer por condições sanitárias e de... Sim. ... condições de vida. O último dado que eu li foi de que acho que 80 mil pessoas estavam com diarreia. Era uma estatística, assim, tenebrosa. Quer dizer, a situação sanitária. Israel abre e fecha com portas de água. Sabe o que é você? Abrir e fechar com porta de água? Isso é como se você estivesse falando de gado. O gado no campo, você abre e fecha com porta para ter acesso a um pasto, a uma fonte de água. A população de gás está sendo lidada dessa forma. As pessoas não tomam banho há três meses. Sim. Como é que é? O Jamil Chad, que está cobrindo muito de perto também essas questões, trouxe todas essas estatísticas há algum tempo aqui, a questão também da higiene. Quer dizer, o pessoal está dizendo aqui no bate-papo, aliás, eu quero destacar aqui com vocês que estão nos assistindo, por favor, participem aqui do nosso chat, do nosso bate-papo, com perguntas, sugestões, com informações aqui, que vai ser um prazer e daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui dos nossos comentários. Eles estão lembrando aqui, deixa eu pegar o comentário de, deixa eu ver aqui, estão falando que as crianças palestinas são lindas, não é verdade, elas são incrivelmente bonitas as fotografias, não, jornalistas que também morreram, foram assassinados, funcionários da ONU e funcionários da Cruz Vermelha Internacional. É o recorde em todos os quesitos macabros que se pode ter. Agora, a pergunta geral que a gente se faz, Arlene, como é que o mundo tolera esse processo em pleno século XXI? Os chefes de Estado europeus, os Estados Unidos, enfim, nós temos aí um novo desenho também geopolítico em que a China protagoniza, a Rússia protagoniza, como é que a gente vai, enfim, colocar a cabeça no travesseiro depois dessa mortandade toda? Eu não consigo entender, sinceramente. Conde, quero começar pelo cenário futuro, isso vai mudar, isso vai mudar, a configuração geopolítica regional e mundial, regional de Oriente Médio e Mundial, está mudando muito mais rápido do que às vezes a gente imagina, mas como o que aconteceu é que a gente ainda está num cenário de poder absoluto, maior de todos no Oriente Médio dos Estados Unidos, com um apoio absoluto a Israel, que é tratado como se fosse território americano. Israel, se a gente ver as relações que acontecem, recentemente o presidente Herzog visitou os Estados Unidos, por ocasião da visita dele, foi ano passado, o Congresso americano se reuniu para votar se Israel constituía ou não um Estado de Apartheid. Agora eu pergunto, qual Congresso nacional se reúne para votar a política interna de outro país? Não é outro país, é claro, é outro país, mas tem instâncias em que Israel não é tratado como outro país. Quais instâncias? Repasse de verbas, histórica, há muito tempo, repasse de armamentos, ao mesmo tempo em que hoje Biden oscila porque vê a opinião pública, a próxima eleição, como que ele vai ficar para a história, como aquele que apoiou o pior genocídio desde o Holocausto, que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, estamos vendo acontecer em tempo real, e não fez nada. então ele tem essas oscilações, ele tem desde aquela primeira, da pausa, que houve, ele tem vindo com declarações de mudança de orientação, mas não passam de declarações porque não tem mudado. Pelo contrário, depois da pausa aumentou a intensidade do ataque. A gente está num momento de intensidade muito alta desse ataque ainda, que passou do norte mais para o sul agora. E outra coisa, o ataque está acompanhando a população. Então, se antes a ideia era evacuar o norte, no começo, evacue o norte porque vamos atacar os túneis que estão na região norte, então a população evacue porque a guerra vai ficar no norte, os bombardeios acompanharam a população em fuga. As pessoas em fuga do norte para o sul foram bombardeadas no trajeto, e agora o sul é bombardeado também, sendo que daqueles dois milhões que estavam no território, agora os dois milhões estão em metade do território. Você não tem onde pisar que não tem a gente praticamente, a não ser algumas áreas completamente desérticas que agora estão habitadas com barracas. É um caos. Mas voltando à geopolítica, onde é que os Estados Unidos então tem um apoio decisivo? Armas, dinheiro, proteção em resoluções, proteção política, é uma... Nesses aspectos todos a gente tem essa impressão de que não está tratando com um país externo, com um amigo, com um aliado, é interesse direto dos Estados Unidos no Oriente Médio. Desculpa te interromper. Só que a configuração de apolítica está mudando. Perfeitamente. Sem querer te interromper, já interrompendo, porque eu recebi aqui o Alid Rabah várias vezes, e ele é o presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil, e ele me trouxe informações da seguinte... Por isso que Israel a gente consegue encarar como especialmente um país soberano, porque ele recebe toda a sua... Enfim, o municiamento bélico dos países europeus, né? Ele, inclusive, disse que é uma falácia dizer que Israel produz as maiores tecnologias de armamento, porque ele recebe tudo pronto, praticamente pronto dos países europeus dos Estados Unidos. e utilizaram aqui vários outros pesquisadores que vieram nesse programa a metáfora de que Israel é uma espécie de Estado estadunidense encravado no mundo árabe, uma espécie de porta-aviões gigantesco, de luxo, dos Estados Unidos encravado ali. Quer dizer, é uma situação também, e eu queria que você fizesse aí uma ponderação sobre isso, dada a possível decadência que a gente nota no Império Americano, perdendo hegemonias, perdendo aí essas prerrogativas que eles sempre estabeleceram no mundo, será que tem a ver também com essa crise nesse momento? Porque o Estado israelense também está em crise, é inegável que a gente diga isso, né? Sim, Conde, a gente percebe essa crise principalmente na medida em que outras potências, China, notadamente, conseguem proezas inesperadas, por exemplo, o acordo, a pacificação, a volta das relações entre o Irã e a Arábia Saudita, foi negociada, costurada pela China, quer dizer que a China está presente e a China também precisa-se ter atenção em qual vai ser a posição da China em relação a Israel, mas tem já indícios de que ela não aceita e não vai, mesmo a China não podendo dizer muito de direitos humanos por causa da sua situação interna, então ela é muito cautelosa em sair criticando a condenação a direitos humanos pelo mundo, mas ela já deu alguns sinais de que não vai apoiar a ocupação dos territórios palestinos como os Estados Unidos têm apoiado, ou seja, uma potência que entra para equilibrar um pouco mais o jogo de poderes em relação à questão palestina, é o que se indicou pela observação das posturas da China até o momento, não posso também taxar dizer que isso vai ser assim, mas é o que parece ser. preocupa muito a preponderância da própria indústria armamentícia, porque o repasse de armas que estão sendo deslanchadas sobre a faixa de Gaza tem muito a ver com o papel da indústria armamentista dentro dos Estados Unidos, então tem uma série de engrenagens que apenas atuam pela manutenção de situações bélicas, de manutenção de guerra e de não de operação para acabar com as guerras, ou seja, indícios de que a postura dos Estados Unidos não vai mudar, não vai, a gente não pode esperar, vai ter que haver uma pressão para que essa guerra termine, e aí que entra a esperança e também o receio, porque está muito apertada a votação, com o que vai acontecer nas próximas semanas na Corte Internacional de Justiça. Pois é, que aconteceu o primeiro momento desse julgamento que foi a representação da África do Sul acusando Israel de genocídio, a gente já vai falar disso, deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público, a Lilian, a Vivian Luboschinsky está dizendo sempre é essencial ouvir a Arlene, tem informações mais precisas, pessoal, e conhece muito bem o trabalho da Arlene Clemesha, Patrícia, professora Arlene sempre maravilhosa com seu profundo conhecimento sobre Palestina, obrigada Conte por convidá-la a nos ensinar, Paulo Eduardo de Andrade, Arlene, acho que pode ter sido corretora aqui, como a população vê a criação de um Estado palestino conforme a resolução da ONU? E tem mais um, aqui o Claudio Geraldo Schoen, Arlene, você como acadêmica ligada aos estudos árabes tem sentido preconceito? Então vamos para essas duas questões aqui, Arlene, primeiro o Paulo Eduardo, ele está se referindo à opinião pública israelense, pelo que eu entendi aqui. Ele não define se ele está falando da população palestina ou israelense, então vamos por partes, para a população israelense, bom, claro, tem diversas tendências dentro da população israelense, mas a tendência mais progressista, pró-paz, digamos assim, vê a criação de um Estado palestino como a melhor garantia da defesa da existência e da segurança do Estado de Israel. Então tem toda uma população israelense que é sionista, que defende a criação de Israel, a expansão dos territórios até onde chegou, mas não além, e que defende portanto trocas territoriais, algo muito perverso para o palestino, mas são progressistas sionistas, dentro do espectro sionista são progressistas, mas para o palestino esse progressismo não é muito justificável, porque ainda defendem trocas territoriais para poder manter grandes contingentes de colônias e de colonos onde estão sem mexer nos lugares, porque são centos mil colonos israelenses em território palestino ocupado, defendem um Estado palestino que provavelmente não teria Jerusalém Oriental como capital conforme resoluções da ONU, mas que teria um Estado palestino, que seria basicamente a faixa de Gaza, mas uma boa parte da Cisjordânia, seria portanto, quando falam em troca territorial, eu me sinto até um pouco envergonhada de falar, mas assim, a troca territorial é trocar pedaço da Cisjordânia que é fértil por pedaço de deserto perto dos sinais, sabe? Coisas assim, entendeu? Trocas territoriais. E Jerusalém Oriental seria algo como o Ehudbarak ofereceu lá atrás, em 2000, mais ou menos, quando ele falou, olha, Jerusalém Oriental a gente vai devolver, eram bairros distantes de Jerusalém Oriental, não incluía a cidade velha que é a Jerusalém Oriental, que é realmente o que significa Jerusalém Oriental. Então, dentro da população israelense, tem todo um contingente que gostaria muito de ver a criação de um Estado palestino, porque entende que apenas isso poderá ter uma chance, e uma chance, de garantir a segurança de Israel. Então, nesse sentido, é algo muito, se quiser, em benefício próprio, não é porque a gente quer ver... Não é por altruísmo, né? Não é só por altruísmo. Porque os argumentos de altruísmo não têm funcionado em relação à opinião pública, tá? Israelense, não têm funcionado. Então, quando colocam, seja para poder ser mais efetivo ou porque realmente acredita nisso, coloca como sendo só isso pode funcionar. Isso é o melhor que há dentro do cenário israelense. Olha, desculpa, vai ter gente que defende a criação de um Estado palestino em 22% do território histórico, com Jerusalém Oriental como capital e algum direito de retorno pequeno. Vai ter, claro, eu estou exagerando quando eu digo que não tem, mas em termos expressivos de contingentes, tendências políticas que defendem o Estado palestino, é com troca territorial. E não vai ter os 22% que seriam as resoluções da ONU, mais recentes defendem 22%. 22% significa toda a Cisjordânia, toda a faixa de Gaza e mais Jerusalém Oriental. Isso é 22%. Bom, hoje, nenhuma tendência política israelense praticamente, das expressivas, vai defender sequer os 22%. Vai ter barganha aí se for, se houver uma perspectiva de negociação para a criação de um Estado palestino. Veja, tem tendências israelenses que dizem, inclusive, que a solução é criar um Estado palestino, eliminando o Hamas e colocando a autoridade palestina para governar a faixa de Gaza. Me diga uma coisa, quando é que funcionou isso? Como é que você coloca de fora para dentro um governo? O Iraque já foi prova, um milhão de iraquianos foram mortos numa tentativa americana de colocar um governo amigo no Iraque. Isso não se faz de fora para dentro, certo? Então, você tem que respeitar as lideranças que existem, isso é básico, mas numa ilusão, acham que podem colocar a autoridade palestina, eliminar o Hamas. Isso é a ala progressista do sionismo, tá? Isso é a ala esquerda do sionismo, não a extrema esquerda que é muito pequena, que pode ter posição melhor, mas isso é a esquerda progressista sionista. É o melhor que tem. Daí não passa. Hoje. O bojo da população israelense está muito contente em ter a população palestina para lá do muro sem ter que se preocupar com ela e foi surpreendida pelo ataque do Hamas. Aliás, mais uma vez aqui trazendo um parêntese, a gente se escandalizou desde aquele 7 de... 7 de quanto? De janeiro, né? Eu já nem lembro mais. Desculpa. 27. Quando que foi o ataque? O ataque do Hamas foi 7 de outubro. 7 de outubro. Agora me deu branco aqui com 8 de janeiro no Brasil, 6 de janeiro nos Estados Unidos. São datas novas para o nosso calendário das atrocidades. Mas aquela festa rave que estava sendo realizada do lado de Gaza, quer dizer, jovens celebrando a vida e tudo mais, cumprem prisão a céu aberto ali de Gaza. Quer dizer, é um escárnio, né? Aquilo lá. Enfim, só para registrar esse dado. É, sim. Muitas pessoas tiveram exatamente essa impressão. Lamentaram as mortes. Olha, que trágico, né? Mas festa rave? Um quilômetro da faixa de Gaza? Como assim? É algo que... Bom, mas voltando agora à opinião pública palestina, Conde. A opinião pública palestina é... Bom, claro, tem todo um setor, como em qualquer país, despolitizado, que quer poder... Enfim, tem. Mas na opinião pública palestina tem crescido, principalmente nos últimos 20, 20 e poucos anos, desde que ficou claro o fracasso do processo de Oslo, que previa a criação de dois estados, né? E quando ficou claro o fracasso de Oslo? No ano 2000. Aí já estava claro, né? O fracasso do processo de Oslo. Então, do ano 2000 para cá, vem crescendo dentro dos setores palestinos, intelectuais, acadêmicos, politizados, profissionais, vem crescendo a ideia de que se a realidade que está perante os nossos olhos é de um Estado único, porque essa é a realidade hoje, só tem um Estado, não tem um Estado e um território com uma fronteira separando o Estado de Israel do território palestino, não tem, não tem fronteira. A única suposta fronteira que tem foi uma que vigorou até 67, de 67 para hoje, de 1967 para hoje, não há mais fronteira, porque Israel controla tudo. E o muro que Israel construiu a partir do ano 2002 não está nessa suposta antiga fronteira, ela está dentro das Cisjordânias, ela corta cidades, ela circunda cidades, tem camadas de muros, não tem fronteira. Se você é israelense, você sai de Tel Aviv, pega uma autoestrada moderna e vai direto para um assentamento, uma colônia dentro da Cisjordânia e que Israel não chama de Cisjordânia, chama de Judéia e Samara, são os nomes bíblicos que Israel usa para designar aquilo, você vai direto, sempre separado por nada nem por ninguém. Se você é palestino, você não sai do seu entorno, da sua cidade, grande ou pequena, da sua região que os palestinos têm cada vez mais chamado de Bantustões. Por quê? Porque é muito semelhante ao que acontecia na África do Sul. Você tem bolsões territoriais palestinos, mas o entorno é tudo controlado por Israel. Então, se você é palestino, você tem muita dificuldade de ir de Hebron para Nablus, no norte. Muita dificuldade. Norte, mais ou menos, um pouco do centro para o norte, ou para a Genin, mais acima ainda, ou Calquilha, você tem muita dificuldade, você demora muito tempo. Olha, são 15 minutos de Belém para Jerusalém, por uma estrada israelense. Se você é palestino, você leva três horas, pelo menos. Eu já fiz esse trajeto com carro, com passaporte brasileiro, rápido e tal, e já fiz com palestinos. Então, a realidade é que tem um Estado único que trata, na carne, que trata o palestino de maneira diferente de que trata o israelense. Há uma segregação. Há uma segregação que é física, legal, material, de infraestrutura, de tudo. De tudo. Que lembra o apartheid, e é por isso que a denúncia da África do Sul tem um significado grande. o significado do pessoal. Exato. A África do Sul viveu o apartheid desde 1948. Aliás, o apartheid da África do Sul foi instituído naquele momento também em que a ONU determinou a partilha da Palestina. Foi quando surgiu Israel, em 1948, que começou o apartheid da África do Sul. Então, a África do Sul viveu décadas de apartheid. E agora, ela enxerga com uma clareza enorme que o que está na Palestina não pode continuar e não vai continuar não é sustentável continuar desse jeito. Então, o palestino, ele tem dito o que existe é um Estado único. Só que é de segregação, é de apartheid. Então, nós vamos, já que nós não temos condições de criar dois Estados viáveis, e jamais vão, inclusive, criar, porque todo o processo de paz foi uma cortina de fumaça para o avanço da colonização israelense, mesmo quando a gente estava no período otimista, mesmo de 1995 ao ano 2000, só avançou a colonização israelense. Então, a conclusão do processo de paz foi uma cortina de fumaça. Então, o que os palestinos cada vez mais têm defendido em relação a uma solução? Um Estado único de igualdade. Chame como quiser. Um Estado único. E aí tem diferentes formas de Estado único. Fala. Eu estou me lembrando aqui da sugestão do Breno Altman, que está sendo perseguido pelas comunidades sionistas no Brasil, e está resistindo bravamente com o apoio de muita gente da imprensa, livre, etc., dizendo que ele não acreditava, mas os dois Estados, você deve saber, porque você tem uma conexão também com o Breno Altman, o Opera Mundi, de vez em quando aparece lá também ou acompanha, de que ele acha que a solução teria de ser parecida com a da África do Sul, quer dizer, um Estado, dois povos e um voto para cada um dos povos que estão ali. Não me lembro qual a expressão que ele usou, mas um voto democraticamente dentro desse circuito. Eu quero acelerar, porque o nosso tempo está acabando. O Claudio Geraldo deixou uma pergunta aqui para você e eu quero falar do livro que está sendo lançado também pela Livraria da Física. eu vou colocar na tela aqui, então você, depois você vai falar sobre o livro rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, e também a pergunta do Sean. Então o livro é esse aqui, Guerra Israel-Palestina e Crise Mundial. Eu coloquei o link no bate-papo para quem quiser adquirir o livro, está aqui, inclusive, o envio a partir de 21 de dezembro, que é um pré-lançamento, é um livro que tem vários autores, Arlene Clemesha é uma dessas autoras, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu artigo, que você fala da Anakba e a questão da nova historiografia, não vai dar tempo agora, Arlene, e aproveitar para responder ao Sean, quer dizer, você tem sentido preconceito em função das suas posições nesse circuito tão tumultuado, inclusive no Brasil, com relação ao conflito em Gaza? Arlene? Começando pelo livro, eu não conheço outro livro, e não é porque eu tenho um artigo nele, porque o livro não é meu, não foi organizado por mim, mas eu não conheço outro livro hoje que consiga ir direto ao ponto para explicar o que está acontecendo na faixa de Gaza, contextualizar historicamente, politicamente, geopoliticamente, dentro de um cenário mundial, não há, então, assim, recomendo muito, mas principalmente porque são historiadores acadêmicos que estão fazendo isso, de perspectivas, assim, de longo trabalho a respeito desse assunto, e que consegue isso, consegue colocar o que está acontecendo hoje de uma maneira inteligível, e não cheio de cortinas de fumaça, que tragam questões secundárias para divergir, para tirar atenção do que realmente explica o que está acontecendo, então eu recomendo, sim, a leitura de vários capítulos desse livro, comece por onde quiser, introdução, vai para o final, volta, mas o passeio por esse livro vai ser muito útil para se entender o Oriente Médio, não só a questão palestina, e até, se você quiser, o lugar dele no mundo, ou seja, por tabela o mundo. Agora, quanto ao preconceito, Shon, eu trabalho há muito tempo com a questão palestina em sala de aula, não é só que eu pesquiso, eu trabalho há muito tempo em sala de aula, e eu nunca tive problema em sala de aula trabalhando esse assunto, porque a gente trabalha a partir de fontes, não de opiniões. Os meus alunos, eles estão interessados em ler trabalhos acadêmicos, e mesmo quando há divergência entre fontes, você trata essa divergência de maneira acadêmica, são fontes que estão pela seleção, pela forma como trabalho, por afinidades ideológicas e posições, você analisa essas fontes, é assim que a gente trabalha, é claro que se eu tivesse um familiar na Palestina, eu talvez não conseguisse manter a calma em muitos momentos, realmente ia ser muito difícil, eu às vezes, mesmo não tendo, fico desesperada de ver o que está acontecendo, e quando a África do Sul leva hoje o seu pleito, a Corte Internacional de Justiça, a gente fica realmente apreensivo, porque a gente está falando de uma ação que vai mostrar se a humanidade faliu completamente ou não, porque acho que as pessoas comuns conseguem enxergar o que está acontecendo, com uma clareza, está aí, a imagem está aí, o bombardeio está aí, o Hamas não foi destruído, e as pessoas foram mortas, sabe, é uma coisa muito simples, aliás, quem tenta fazer a questão palestina parecer complicada, é para manipular, porque é claro que você tem complexidades, mas ao fim e ao cabo você tem traços essenciais da questão palestina, que são o deslocamento, o desenraizamento, a expulsão, o exílio, a dispersão da população, o colonialismo, colonialismo de assentamento e o lugar do interesse geopolítico mundial na Palestina histórica, sabe, o resto são complexidades, é uma longa história, isso vai trazer complexidade, porque são 100 anos de história, sim, mas você consegue analisar isso sem ter que ser alvo de preconceitos, quando acontece algum ataque, é porque quem está atacando tem uma postura ideológica clara, porque por outro motivo não teria, e aí são ataques, aí que a gente entra no debate, se defende, agora mesmo eu estou com todo um debate acontecendo com dois, né, na Folha de São Paulo, tal, mas isso faz parte, né, e isso é importante para a opinião pública também, ler o que está acontecendo. Eu acho que está em curso, está em curso um novo enquadramento dessa situação agora, porque a situação é diferente. Arlene, tão bom conversar contigo, eu vou ter de chamar você mais vezes aqui para a gente continuar nesse debate de alto nível, parabéns pelo seu trabalho, pelo livro, eu vou continuar divulgando aqui para quem quiser esse volume tão importante como você destacou realmente para conhecer o que está acontecendo ali, as teses e as leituras contemporâneas, e eu só posso te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite de estar aqui nesse programa hoje. Muito obrigado. Obrigado.